Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal e trazendo hoje para vocês um vídeo diferente. Estarei aqui no cemitério Quarta Parada gravando um vídeo sobre Domingo Montagné. Domingo Montagné, para quem não conhece, foi um ator da Globo, artista circense e ele morreu no ano de 2016, quando gravava a novela Velho Chico, onde ele veio a falecer no Rio São Francisco, morrendo afogado, onde ele estava em um momento de lazer na sua folga com a atriz Camila Pitanga e com isso eles resolveram ir nadar no Rio São Francisco, no estado de Sergipe, onde ele morreu afogado e foi encontrado apenas quatro horas depois. Com isso, peço que você nos acompanhe e veja como está o túmulo, o jazido da sua família. E vamos lá! 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 Sabemos que após a morte se acaba a vida nesse nosso planeta e partimos para uma prisão. Mas e o cuidado que fica com os restos mostradora, mas e o cuidado que ficam com os restos mostrais? E não há daqueles que ficam, chegamos ao jazigo da família do Domingo Montaner, onde ele está enterrado junto com a sua mãe e outros familiares. E o irmãs, ele mostra um pouco da vida, aliás, e o adolescente, foi otorgue a gente, que foi um abraço de um quarto no dia, que é um pai do Jatino Montaner, que é um pai de Jatino Montaner. onde ele está enterrado. Após o seu enterro, no dia seguinte, os noticiários relataram e também o pessoal do cemitério que o cemitério foi invadido e roubaram as placas onde ficam o nome dele e dos seus familiares. A família após isso colocou outras placas, mas também foram roubadas. Com isso, nós percebemos que não respeitam nem o último momento das pessoas. E esse é o jazigo onde ele descansa ao lado dos seus familiares. Vejam que até as letras que são feitas de bronze roubaram todas. E você só consegue identificar que é esse o jazigo da família, pois existem algumas fotos dos seus familiares e uma foto do ator que está um pouco apagada ao fundo. Ele junto com uma mulher em uma foto próximo a um balão. Essa é a única forma que você consegue identificar que esse é o jazigo da sua família. Desde o ano de 2016, eu sentia uma vontade de vir para o seu sepultamento ou estar visitando o seu túnel. Mas não tive essa oportunidade. Então hoje, eu fiz essa simples homenagem no meu canal para ele. Alguém que foi tão importante para a arte e a cultura brasileira. Com isso, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, que continuem acompanhando o nosso canal e que vocês possam dar dicas de próximos vídeos que a gente possa estar fazendo. Com isso, muito obrigado e até a próxima. Amém. 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 Amém.